Estas imagens mostram o momento em que o incêndio atingia as instalações da Congregação Cristã de Imperatriz, na Avenida JK, hoje de manhã. Muita fumaça e o fogo chamaram a atenção dos curiosos. Quando eu vim olhar, o incêndio já estava em chama, queimando. O fogo destruiu a cozinha da igreja e atingiu, além da cobertura, dois fogões, cadeiras, prateleira e o botijão de gás. O teto do galpão, utilizado pelos evangélicos para reuniões, veio abaixo. A estrutura de aço ficou comprometida e a instalação elétrica destruída. Parte do depósito de água foi derretida pelo calor das chamas. O fogo também atingiu o teto de PVC e cadeiras desta sala, ao lado da cozinha. O fogo passou para esta madeireira, que fica ao lado da igreja. Várias peças de madeira foram queimadas. Hoje de manhã, funcionários usaram uma mangueira para resfriar o pó de serragem. O Corpo de Bombeiros investiga a causa do incêndio. Pode ser de causas variáveis, pode ser uma causa elétrica, pode ser uma causa intencional, mas isso só pode ser levantado com certeza após a perícia do Corpo de Bombeiros. A baixa umidade do ar e o tempo seco desta época do ano facilitam os incêndios que acontecem tanto na zona urbana quanto na zona rural.